Olá. Bem-vindo ao canal EconoMirna. Hoje eu irei falar e mostrar para você como funciona o tesouro direto na prática. Mas é na prática mesmo. Antes de começar este vídeo, Julieta está aqui para lembrar você de se inscrever neste canal porque você se inscrevendo neste canal e compartilhando este vídeo ajuda a gente a levar educação financeira para todo este Brasil, ensinando as pessoas a investir o rico dinheirinho. Ajuda a gente. Hoje estamos muito felizes porque este vídeo é patrocinado pela corretora Rico. Muito obrigada, Rico, por ajudar a gente a pagar as contas deste canal e a sustentar essas 3 gracinhas aqui. Romeuzinho, caso você não conheça. Teobaldo, caso você não conheça. E essa aqui com certeza você já conhece e está careca de ouvir falar dela neste canal. Um beijo para você, Rico. Se a sua corretora não é agente integrado do tesouro direto, já falei sobre isso em um vídeo anterior. Vai aparecer aqui em algum lugar para você ver. significa que você não consegue comprar ou vender títulos pela plataforma da sua corretora. Você terá que fazer isso pelo site do tesouro direto. Então você vai no site do tesouro direto, no portal do investidor, digita lá o seu CPF e a sua senha. Lembrando que você só conseguirá acesso ao site do tesouro direto depois que você tiver o seu agente de custódia. Lembra que eu expliquei isso tudo no vídeo que vai aparecer para você. Entrando no portal, logo na tela inicial, a gente vê um gráfico onde tem o resumo da nossa posição. Quantos por cento você tem em cada título? O meu, com certeza, a maior parte é em tesouro IPCA, como vocês podem ver. E o restante no tesouro selic. Se você for rolando a barrinha para baixo, você vai conseguir ver os títulos que estão em negociação no tesouro direto. Lembrando que tem títulos nessa lista que não são mais ofertados pelo tesouro. Você não consegue comprá-los mais. Por exemplo, se você for rolando a barrinha lá para baixo, chegando no tesouro selic 2021, você consegue ver na coluna preço do investimento, ela está zerada 000. Ou seja, você não consegue mais comprar este título. Ele não está sendo mais ofertado pelo tesouro. Você só conseguirá vendê-lo caso ele esteja na sua carteira de títulos. Então, caso a sua corretora não seja agente integrado, você terá que investir pelo site do tesouro. Você vai lá em cima na barrinha azul que vai aparecer aqui na tela para você. Clica em investir e resgatar. Clicou nessa abinha, teremos 3 opções que são investir, resgatar e reinvestir. Então você que gostaria de investir, seleciona a opção investir. Vamos selecionar para entender como funciona. Vai abrir uma tela onde você terá que selecionar instituição financeira. No meu caso, a corretora que eu invisto é agente integrado. Então, quando eu ponho o nome dela, aparece esta mensagem em vermelho para mim. Vou ler a mensagem para vocês. Investidor, você foi habilitado pelo seu agente de custódia a realizar agendamentos, investimentos e resgate de títulos por intermédio do próprio agente. Ou seja, lá no site da sua corretora. Outra função bem interessante do site do tesouro é na aba consultar. Lá teremos algumas opções como agendamentos, protocolos, extratos, taxa de administração semestral. Então são várias informações que você pode ir lá e checar. Espero que vocês tenham visto como funciona o tesouro direto por dentro, matado a curiosidade de vocês. Agora nós vamos ver como funciona uma corretora que é agente integrado do tesouro direto, como que a gente faz para comprar e para vender título bem facilmente. Eu sempre usei a rico para comprar os títulos do tesouro direto e vou mostrar para vocês como funciona. Tudo muito simples. Vou no site, clico em login, digito o nome de usuário e a senha. Pronto, estou lá na plataforma. Para investir no tesouro direto, vou no canto esquerdo da tela onde está escrito tesouro direto. Vocês vão ver aqui no vídeo. Clico em tesouro direto. Pronto. Logo que eu entro na aba tesouro direto, aparecem todos os meus títulos, tudo que eu tenho nesta vida. Vocês estão curiosos para saber. Bom, o valor total eu não vou mostrar para vocês, mas os títulos eu vou mostrar sim, tá? Para matar a curiosidade de vocês. Como vocês estão vendo aí na tela eu tenho tesouro selic 2021, tesouro selic 2023, tesouro IPCA 2035, 2019, 2024. Acabou por aí. Vamos ao tesouro selic 2023. Quando eu clico nele aparece a data de vencimento do título, a quantidade que eu comprei do título, o valor que eu apliquei e o valor hoje, caso eu quisesse vendê-lo. Vamos no tesouro IPCA 2035. Quando eu comecei a investir no tesouro direto, o primeiro título que eu comprei foi no tesouro IPCA. Olha a data de compra. não tem muito tempo não, viu gente, que eu invisto no tesouro direto. Foi no dia 8 do 4 de 2015. Como vocês podem ver aí, esse título vence no dia 15 do 5 de 2035 eu comprei 0,62 do título. Como vocês podem ver, eu não preciso comprar o valor inteiro do título. A gente pode comprar quebrado, não precisa ser inteiro. E a taxa acordada no momento da compra foi de 6,17% ao ano. Então é isso que eu vou receber lá no vencimento. eu vou receber 6,17% ao ano mais a inflação acumulada neste período até o vencimento do meu título. Então vocês podem ver que eu apliquei R$ 486,95 e hoje ele está valendo este valor que você pode ver. Valorizou, né? E se você for olhando os títulos que eu comprei no decorrer do tempo, você vê que eu nunca consegui comprar uma taxa igual a outra. Por quê? Porque essa taxa vai variando diariamente. Como eu já expliquei no vídeo que eu fiz só sobre o tesouro IPCA. Vamos rolar a barrinha para ver como a gente faz para comprar um título. É bem simples. Antes destaque da semana. A rico está com taxa zero para o tesouro direto até o final de junho. Então aproveite. Nessa parte vai aparecer os títulos que você pode comprar. Todos os títulos que estão sendo ofertados. Vamos escolher o tesouro selic 2023. Tem todas as informações referentes a esse título, como a data de vencimento, o valor mínimo que você pagará por ele. Ou seja, você não consegue comprar menos do que o valor mínimo. É daí para cima que você conseguirá comprar, tá? E também tem o valor unitário do título. Quanto custa um título cheio. Não precisa comprar o título cheio, ok? Mas, Mirna, como que eu faço para saber quanto que vai render o meu tesouro selic 2023? Vai na abinha simular que os seus problemas estarão resolvidos. Se eu investir, por exemplo, o valor mínimo deste título, clico em simular e vai aparecer quanto você terá no vencimento do título. Muito simples. Nessa simulação aparece várias informações, como o imposto de renda que é cobrado, o custo pela custódia, o custo de administração e o valor líquido. Ou seja, o que você realmente vai desfrutar do seu título. Agora vamos voltar e ver como a gente faz para comprar este título. Não é um bicho de sete cabeças. É tudo muito simples. Vai lá no tesouro selic 2023, que eu já falei sobre ele. clica neste carrinho de compra azul. Clicou no carrinho de compra azul, vai aparecer uma tela que mostrará para você o valor mínimo do título, o valor inteiro do título, rentabilidade e o vencimento dele. É muito simples. Você insere o valor que você gostaria de comprar, por exemplo, 150 reais e põe a sua assinatura eletrônica. Se você quiser vender os títulos que você comprou, lembra que é somente em dias úteis que você consegue comprar ou vender os títulos, é só você clicar na bolinha verde de resgatar. Com esse vídeo eu espero ter matado a curiosidade de muita gente que morre de medo de investir no tesouro direto. Como você pode ver no vídeo, é tudo muito fácil e intuitivo. só uma coisa. Antes de você sair por aí igual um louco para investir no tesouro direto, assista a playlist aqui do canal, tesouro direto, vai aparecer aqui para você, para você entender qual o título que está de acordo com seu objetivo financeiro. tem que ter alguns cuidados ao comprar os títulos. Por exemplo, qual título é mais indicado para reserva de emergência, qual é mais indicado para aposentadoria, qual é mais indicado para objetivos de médio a longo prazo. Dá uma olhadinha lá, viu? Bom, do mais é isso. Julietinha está aqui para lembrar você de se inscrever neste canal, deixar o like para a gente na Julieta. e mais uma coisa, ela está super investindo no tesouro direto. A bichinha já está até pensando na aposentadoria. Você já começou a pensar na sua aposentadoria, hein? Ela quer saber. Deixa aqui embaixo nos comentários deste vídeo se você já começou a poupar e a investir para a aposentadoria, viu? Vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. Um beijo para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e bons investimentos. Tchau!